Olá, estudante do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre algumas operações básicas dentro da matemática, ok? Vamos lá comigo? Com que frequência os números aparecem em nossas vidas? O que precisamos saber para operar com eles? Você acha que os números aparecem na sua vida ou não? Aparecem, né? Você vai dar qualquer informação sobre a sua vida tem número. Sobre os seus documentos tem número. Sobre o seu tamanho, estatura, massa, corporal, número. Tudo é número. E nós precisamos saber como operar com eles, porque eles são bastante. São vários tipos, números inteiros, números racionais, números com vírgula. Então nós precisamos saber operar com eles, ok? Operações básicas. Vamos começar pelas básicas. Quais são? Aquelas quatro que nós já conhecemos, né? Adição, continha de mais, subtração, continha de menos, multiplicação, conta de vezes, e divisão, continha de dividir. Ou quociente, lembra desse nome. Quociente também é o nome da divisão, tá bom? Acabou? Existem outras, será? O que você acha? Sim, existe sim. Na verdade elas não são uma nova operação. Elas são uma extensão da multiplicação, ok? Que é a potência. Então eu tenho uma multiplicação aqui, ó, repetitiva. O mesmo carinha está se repetindo várias vezes. Então nós podemos escrever resumidamente isso, ó. Mantenha a base e coloca o número de vezes que ele foi multiplicado como expoente, ó. 2 elevado a sétimo. Isso é a potência, ok? Então o 7 é chamado de expoente. Quantas vezes o número se repetiu? O 2 é chamado de base. É propriamente o número que vai trabalhar, tá bom? E aqui são os fatores. Fatores é a quantidade de vezes que nós estamos multiplicando esse número, ok? Precisamos ficar atento a um detalhe do sinal negativo, ok? Base negativa, expoente e par dá mais. Base positiva, expoente e par também dá mais. Quando que dá menos? Base negativa, expoente e ímpar dá menos. Base positiva, expoente e ímpar dá mais, ok? Então pra você não ter que ficar menos com menos, com menos, com menos. E fazendo a regra de sinal, você pode lembrar dessa regrinha aqui, tá bom? Então fica atento ao expoente. É o expoente que vai determinar, ok? Expoente e par dá sempre mais. Expoente e ímpar, só se a base também for negativa, aí vai dar menos, ok? E temos a radiciação, que também é uma operação que tem a ver com a multiplicação. É a operação inversa da potência. Raiz enésima de A é B. Então o que significa? Significa que B elevado a N, que é o índice da raiz, resulta em A, ok? Como que eu posso resolver? Como é que eu posso encontrar o valor de uma raiz quadrada que não seja na calculadora? Eu posso fazer a fatoração. Eu vou dividindo ele em números primos até chegar em 1. E vejo a quantidade de vezes que o número apareceu e vou agrupando em potências, ok? E daí a gente consegue tirar da raiz essa potência. Ainda não estou entendendo muito. Como que a gente faz? Olha um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 64. Não sei quanto é. Vou fatorar. Olha lá, divido por 2, dá 32. Divido por 2, de novo, 16. E vou dividindo até chegar em 1. Se não der mais para dividir por 2, você tenta o próximo número primo, que é o 3. Não der para dividir por 3, tenta o 5, tenta o 7. Vai tentando os outros, tá bom? Aí você divide, ó. Eu tenho uma potência aqui de 2, 2 elevado ao quadrado aqui, 2 ao quadrado aqui, 2 ao quadrado aqui. Colocando dentro da raiz, como a potência é inversa da raiz, sobra só a basezinha, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, ok? Então tem que lembrar que a raiz é o contrário da potência, que nós podemos determinar a raiz através dessa fatoração em números primos, ok? Onde que usamos tudo isso? Onde usamos, gente? Cálculo de área. Precisamos calcular a área em várias situações. A área, o que que é? É um cálculo de superfície. Então eu tenho aqui um quadrado de lado 4. Quero determinar a área dele. Como é que a gente faz? A área lado ao quadrado. Então seria 4 ao quadrado, que dá 16. Se você contar, tem 16 quadradinhos ali, ok? E ao mesmo tempo eu posso fazer a operação contrária. Se a área é 16, então o lado é raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4, ok? Porque uma é o inverso da outra, ok? Então nesse vídeo nós falamos sobre operações básicas da matemática, incluindo a potência e a raiz. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!